Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur, hoje eu tô aqui de volta pra poder apresentar pra vocês a nova atualização 6.0 do mapa RBR. Bom galera, essa aqui é a última atualização do ano aqui no mapa RBR, e ela trouxe aqui pra gente como principal novidade a adição de 4 novas cidades aqui no mapa, que foram as cidades de Tabirito, aqui em Minas Gerais, e na DLC do Goiás, que fica na outra ponta do mapa, nós tivemos aqui mais 3 cidades adicionadas, que foram Rio Verde, Santo Antônio da Barra e Acreúna. Essa atualização aqui ficou incrível, cara, eles capricharam demais aí nos detalhes, e nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês, com os mínimos detalhes aqui, as novidades que vieram nessa versão. Então se você gosta aí do mapa RBR e quer acompanhar as novidades que vieram, deixa o like nesse vídeo e vem comigo até o final pra você não perder nada. Bom galera, eu tô aqui agora na cidade de Ouro Branco, que é a cidade que veio na versão anterior do RBR, e eu tô aqui antes de mostrar as cidades novas, porque essa é uma cidade, cara, que eu não tinha gostado muito dela na versão anterior, achei que não ficou tão boa quanto poderia, e muita gente aí nos comentários do vídeo me falou que faltou uma grande empresa que tinha na região, que é a Gerdau, e dessa vez aqui na versão 6.0 eles colocaram a empresa Gerdau, então eu quero mostrar um pouco de como ficou aqui essa parte do mapa, né, que com certeza faltou na versão anterior, e Ouro Branco, sem essa empresa, o pessoal falou que não seria uma boa representação da cidade, né. Então realmente, cara, ficou uma empresa gigantesca, e é até compreensível, né, cara, não terem trazido na versão anterior, porque a empresa é muito grande, e com certeza, cara, modelar essa empresa e colocar aqui no jogo, deu um trabalho muito grande aí pro pessoal da equipe, né, então, estamos aqui chegando agora na empresa, que é enorme, cara, uma empresa gigantesca, só pra vocês terem uma noção, tudo isso aqui, ó, é a área da empresa, né. Então toda essa região, cara, desde essa parte, né, cara, desse maquinário todo aqui, essa parte bem industrial mesmo, até essa parte aqui de fora, né, cara, que a gente não tinha visto antes, tudo isso aqui faz parte da empresa Gerdau, é sem dúvida alguma um dos maiores setores, né, cara, de empresa que eu já vi aqui no Eurotrack, e ficou muito caprichado, cara, muito detalhado, né. O pessoal trouxe o RBR aí pra um outro nível, e era exatamente isso que eu queria ver no mapa RBR, porque ele sempre foi um mapa muito bom, porém, tinha alguns pontos aí que estavam me incomodando um pouco nas versões anteriores, e eu acho que nessa versão aqui eles melhoraram muita coisa, e isso foi o suficiente, cara, pra eu parar de encher o saco da equipe, né, porque trouxeram o mapa realmente pra um outro nível, e eu gostei muito da atualização. Bom, galera, então saindo ali da cidade de Ouro Branco, vamos agora mostrar um pouco de como ficou o trecho indo aí pra cidade de Itabirito, né, que é a cidade nova que tem aqui no mapa, e é uma cidade que fica em Minas Gerais. Nós estamos, cara, muito perto aí de chegar em Belo Horizonte, né, que é a capital do estado, e é a cidade que eu moro também, e eu estou absurdamente ansioso pra poder ver essa cidade aqui no mapa, porque faz muito tempo aí que o pessoal da equipe do RBR comentou que ia desenvolver a cidade de Belo Horizonte, né, e a gente tá, cara, a cerca de 60km de distância de Belo Horizonte, né, e isso dá cerca de uma hora na vida real, então é muito provável, cara, que na próxima atualização do RBR aí, na primeira do ano, a gente já tenha a cidade de Belo Horizonte aqui no mapa, e eu vou chorar o dia que isso acontecer. Bom, essa parte aqui, olha só, a gente já tem a empresa Vale, tá? Essa aqui é uma mineradora muito grande, né, em Minas Gerais tem muito disso mesmo, e eles fizeram um trabalho insano aqui nessa parte, é uma mineradora gigantesca, cara, que tá realmente muito caprichada aqui o trabalho que eles fizeram, e já entrando aqui, a gente tem essa região, que eu não sei se serve pra alguma coisa, eu acho que é só de cenário mesmo, né, mas a parte principal mesmo é você descendo, olha só, onde você vai ter, cara, a mineradora completa, olha só o tamanho disso aqui, eu nunca vi isso aqui antes, velho. Eu lembro que em Guarujá, aqui no mapa RBR, tem uma empresa parecida com essa, né, mas é uma pedreira, e em uma escala muito menor, cara, realmente é incomparável o tamanho dessa mineradora da Vale para a empresa que tem em Guarujá, e aqui você tem que descer toda essa parte, ó, todo esse trajeto, pra chegar até aqui embaixo, onde vai ter uma carga aí pra você pegar, no caso, tem esse rodotrem aqui, então, é enorme, cara, essa parte aqui do mapa, e você vai ter muito o que rodar, cara, porque ficou uma atualização muito grande e muito caprichada, sem dúvida nenhuma, cara, na minha opinião, essa aqui foi a melhor atualização que o pessoal do RBR já lançou, e realmente o mapa está muito bom, e disparou, né, o meu conceito aqui dele, porque ficou muito bom mesmo. Bom, avancei um pouco mais aqui na estrada, e agora a gente chega aqui na fábrica da Coca-Cola, ficou também muito bem feito, e inclusive, essa aqui, ó, é uma fábrica, né, uma empresa, que eles já estavam construindo há muito tempo, cara, e realmente demorou pra poder sair, mas ficou muito bem trabalhado, é uma empresa realmente grande, né, cara. E aqui nós temos, ó, todos os caminhões da Coca-Cola, então ficou da hora aqui, e essa é uma região legal, cara, porque tem muita empresa grande, né, pra poder fazer, e essa aqui é mais uma delas, né. Bom, e agora sim, chegamos aqui na cidade de Itabirito em si, a parte central, né, onde nós temos aqui mais algumas empresas legais, na verdade eu acho que é uma só, né, junto com a rodoviária, que é a rodoviária aqui também, que ficou bem feita, né, cara. Não é tão grande aqui essa rodoviária, mas ficou bem legal aqui o trabalho que eles fizeram, né, por dentro aqui também é modelado, então se você entrar aqui, você pode ver, ó, lanchonete rodoviária, aqui dentro, tudo modeladinho também, saindo aqui tem mais algumas coisas, né, cara, como guichês aqui de empresas, né, tal, é muito realista, cara. E realmente estamos chegando em outro patamar de qualidade aqui no mapa RBR, porque está tudo muito caprichado e muito mais parecido com a vida real, e isso eu digo porque o mapa sempre teve esse foco no realismo, mas essa atualização aqui realmente ficou muito boa, cara, e eu estou achando ela bem melhor do que outras aí que nós tivemos no mapa, com certeza foi um salto grande aqui na qualidade. E já aproveitando também, do outro lado da pista aqui nós temos os supermercados BH, que é uma grande rede aí de mercado, né, cara, que tem aqui em Minas Gerais, aqui em BH, na cidade mesmo, né, tem vários desse. Quando eu vi isso aqui eu me animei demais, porque realmente estamos perto aí de Belo Horizonte, e eu nunca imaginei que ia ter a minha cidade aqui no mapa, né, e atualmente, né, cara, com o nível de qualidade que nós estamos vendo aí nos mapas pagos, né, de modo geral, eu confesso aí que estou muito ansioso, porque a gente está chegando aí num nível realmente muito alto, né, cara, de qualidade, e a cidade vai ficar muito boa, cara. E é basicamente isso, né, essa aqui é a parte central mesmo de Itabirito, mais pra frente vai ter posto de combustível, vai ter a garagem da cidade, né, que fica bem aqui, e se continuar, aí já é trecho para a próxima atualização aqui desse mapa, né, a 6.1, que vai sair no ano que vem, e tomara Deus que venha Belo Horizonte, né, porque se vier, eu vou ficar feliz demais. Ó, agora eu dei uma viagem grande aqui no mapa, né, saí de Minas Gerais e vim pro Goiás, atravessei o Brasil aqui, porque nós tivemos aqui três novas cidades na DLC do Goiás, né. Então, Itabirito é uma cidade de Minas Gerais, que qualquer um que tem o mapa RBR em si vai receber ela de graça, né, na atualização, porém, as três cidades do Goiás só vai receber elas quem tem a DLC do Goiás, né. Quem tem a DLC do Goiás compra ela uma vez e recebe todas as atualizações de graça, né, bem como é o mapa RBR também. Então aqui é o trecho novo, né, que a gente tem aí saindo de Aparecida do Rio Doce e indo para a cidade de Rio Verde, que ficou muito bem feita. E é uma cidade, cara, que tá sendo desenvolvida aí há cerca de sete meses, né. Faz muito tempo aí que o pessoal iniciou os trabalhos com ela e ficou também uma cidade muito boa, cara. Uma das melhores aí que nós temos atualmente no RBR. Então aqui tem o trecho rural, né, pra quem gosta aí de fazenda, né, cara, esse tipo de coisa. Eles fizeram aqui essa região, que tá bem grande, inclusive, né. E não somente essa fazenda, né, que a gente tem, mas também tem outras aí, em outras cidades aqui do Goiás. E aqui, né, a parte final, onde tem a área de logística mesmo, né, ficou bem feito, cara. Já aproveitei também, avancei bastante aqui e cheguei nessa parte, olha só, que se você virar aqui, vai ter um trecho rural grandão pra você, ó. Então, seguindo aqui, quero que vocês observem o tamanho dele. Não vou mostrar com detalhes aqui nesse vídeo, porque isso aí vai ser assunto pra minha live, né, onde eu vou mostrar os trechos aí rodando com caminhão. Mas olha só, tem essa ponte aqui pra você atravessar sobre o rio. Seguindo aqui, você vai ter muita coisa ainda. Ficou um trecho grandão, cara. Até estreito, né, vocês veem aqui. Então, se você gosta desse tipo de coisa, assim como eu, você vai curtir bastante aqui a atualização, porque tá cheio dos desafios aí pra vocês. E tem que rodar muito, cara, até chegar aqui na cidade. Aliás, na fazenda, né, que é essa parte final aqui. Então, ficou muito grande aqui essa região toda, né. E essa aqui é a fazenda, sol da manhã. Bom, e agora sim, chegando na cidade de Rio Verde em si. Cara, ficou incrível. Porém, logo na entrada, os caras lançaram um aeroporto, velho. Eles fizeram o aeroporto da cidade aqui, bem na parte da entrada mesmo, né, cara. Deve ser assim na vida real também. E eu quero mostrar aqui pra vocês uma coisa que me deixou muito satisfeito e muito animado. Porque além da interação, né, cara, de ter todos os aviões aqui, muito bem feito o trabalho, né. Esses aviões aqui devem ser de default do jogo. Mas tudo muito bem posicionado, né, cara. Todos os detalhes aqui, ó, na pista, né. Tem até um jatinho aqui, ó. Um outro avião comercial e tal. Um helicóptero aqui. Mas além de você ter todos esses detalhes, né, cara, do aeroporto, ele é um aeroporto funcional, então você tem logística nele pra você poder rodar. Então você entrando aqui na cidade, você dá essa volta aqui, né, cara. Faz a rotatória bonitinho. E chega aqui nessa parte mesmo, onde é a entrada do aeroporto, né. E aqui já tem esse reboque prancha, né, pra você pegar. Então está aqui pra vocês, ó. Uma magnífica logística que fizeram aqui no RBR. Eu nunca vi isso aqui antes em nenhum outro mapa, né. Na verdade, eu já vi sim. Mas nesse nível de qualidade, não. Nesta parte aqui da cidade, galera, tem essa empresa enorme, cara. Uma empresa gigantesca mesmo. Que é a Cooperativa Comigo, né. Que é um complexo industrial simplesmente enorme, cara. É absurdo o tamanho disso aqui. É outra empresa gigantesca também. E que, assim, é totalmente compreensível, cara. Ter demorado tanto tempo, né, pra sair Rio Verde. Porque é uma empresa gigante, cara. É com certeza uma das maiores aí que eu já vi no jogo. Então meus parabéns aí aos modeladores, né. Os Alain, o Wagner e todos os outros envolvidos, né, cara. Quem modela, quem edita, né. A equipe de modo geral tá de parabéns. Mas a parte de modelagem mesmo ficou insana. Porque são várias empresas grandes mesmo que teve. Não somente nessa cidade, mas na atualização como um todo, né. Aqui do lado do aeroporto, ó. Tem outra empresa enorme também. Essa aqui, cara. Eu não sei nem que empresa que é. Desculpe! É, realmente eu não sei o nome dela. Mas é uma empresa muito grande também, né. Vocês veem que tá caprichado aqui os detalhes. E do outro lado, olha só. Tem mais uma empresa. Essa aqui é a Karamuru. Outra empresa grande também que eles fizeram aqui. E que ficou muito bem trabalhado, né, cara. Do outro lado da pista tem esse poço Petrobras gigantão. Que ficou muito bem feito. E que também tem a logística funcional. Mais adiante, olha só. Olha que sanidade que tá isso aqui. A gente tem aqui o Açaí Atacadista, né. Que é uma grande rede aí de supermercados, né. Que tem pelo Brasil todo. E ficou caprichadíssimo, cara. Todos os detalhes aqui. Você vê, cara, que desde a modelagem do Açaí em si. Até os preços. De cada produto, ó. Aqui na parte da entrada, né. Muito da hora. Do outro lado, tem a Casey. Que é uma outra empresa enorme, né, cara. A Casey Agriculture. Que é uma empresa que fabrica tratores, né, cara. Coletadeiras. E quem joga Farma Simulator sabe, né. Uma empresa realmente muito da hora. E, cara, olha só. O nível de modelagem, de qualidade. Que ficou tudo aqui. O negócio tá insano. E é por isso que eu tô falando mesmo, cara. Que o mapa elevou muita qualidade aí. E é isso aqui que eu quero ver, cara. Pras próximas versões aí. Eu realmente tô gostando muito do que eu tô vendo. E a cidade tá gigante, cara. Tá muito bem feito aqui. Todos os detalhes, ó. Aqui tem essa revenda da Scania, né, cara. Com a oficina e tudo mais. Tem mais postos de combustível aqui atrás. Tá uma cidade grande, cara. Que tem muitas empresas. Como é o caso dessa aqui também, ó. Que é a empresa Grupo Cereal. Uma empresa realmente grande também. Então, trabalho primoroso aí. Feito pela equipe do RBR. Muito caprichado, cara. Atualização, as empresas. E, é claro, tem a rodoviária ainda que eu não posso, né. Deixar de mostrar pra vocês. Rodoviária grandona, né, cara. Pra uma cidade do interior. É bem grande, né. E, é claro, tudo modeladinho por dentro, ó. Subindo aqui a escadinha, olha só. Dá pra ver que é tudo modelado. Cara, que capricho, hein. Ficou top mesmo. Avançei um pouco mais aqui no mapa. E cheguei na cidade de Santo Antônio da Barra. Então, aqui. Já começa com essa empresa, né, cara. Que é o Grupo Cereal, né. Mais uma vez aí, essa empresa aqui no mapa. Essa cidade aqui já é menor do que a cidade de Rio Verde, né. Realmente, Rio Verde impressionou. Ficou muito bom. Aqui tem essa borracharia. Desse lado aqui da empresa. Aliás, da cidade, né. A gente tem aqui a rodoviária, né, cara. Que é minúscula. Rodoviária pequenininha, né. Só tem três vagas pra ônibus aqui. Achei legal, cara. Que é tudo modelado aqui por dentro, né. Até a caixa d'água eles fizeram. Então, aqui um pouco da rodoviária. Desse lado aqui da pista tem essa empresa. E basicamente é essa aqui, né, cara. A cidade de Santo Antônio da Barra. E agora, pra finalizar esse vídeo. Temos aqui a cidade de Jacreúna, né, cara. É uma cidade também menor do que as outras aí que eu mostrei. Então, aqui tem essa empresa. Mais adiante também. Já tem a parte aqui que é mais movimentada, né. Onde tem esse coração, cara. Que eu tinha visto no Facebook, né. Que o pessoal tinha divulgado antes aí. Aqui também dá pra ver um pouco da nova textura de estrada, né, cara. Que tem esse barro vermelho dos lados aqui. Bem coisa de interior mesmo, né. Entrando aqui mais pra dentro, ó. Uma parte de comércio mesmo que ficou muito boa. E olha só como que tá caprichado aqui os detalhes, né, mano. Uma área muito densa com muitos detalhes mesmo. O letreiro aqui de Jacreúna. Mais pra dentro, ó. A gente tem aqui a rodoviária da cidade. Que também é bem pequena. Mas que tá aí totalmente modelado aqui por dentro, né. Tem até os banheiros. E a lanchonete também, como já é de costume. Saindo daqui também, olha só. A gente vai ter o alto posto Jacaré. Que é essa parte aqui, ó. Onde tem esse posto de combustível junto com a lanchonete, né, integrado. Já do outro lado da pista, nós vamos ter aqui essa empresa. Que também é de máquinas, né, cara. Tratores aí e tudo mais. É a New Holland, eu acho. É isso mesmo. A New Holland aqui desse lado. E do outro lado aqui, a John Deere, né, cara. São duas fábricas grandes aí. De máquinas, né, pesadas. Já que nessa parte, olha só. Tem a empresa da Pirelli. Que também ficou muito da hora. Então, dá pra ver, cara, que eles pegaram aqui uma região. Que desde Minas Gerais até aqui. Que tem uma logística muito forte, né, cara. Só empresas grandes aí. E isso engrandece muito, cara. O trabalho que é feito numa cidade. Porque o legal mesmo é ter empresas desse jeito, né. Nesse estilo, pra gente poder rodar com caminhão. Então, uma área caprichadíssima, né, cara. Que eles fizeram aqui. Então, é basicamente isso aqui. Tá feito aí pra vocês o vídeo, né. Mostrando a atualização completa aí do RBR. Bom, galera. Mas é isso aí. Tá feito pra vocês mais um vídeo aqui no ETS2. Mostrei todos os detalhes que vieram na atualização 6.0 do RBR. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí pra poder apoiar. Se inscreve no canal também. E já ativa o sininho pra você não perder a minha live que eu vou fazer. Mostrando aqui os detalhes da atualização rodando com caminhão. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.